Olá, minha amiga, meu amigo. Chegou a hora do nosso encontro nesta segunda-feira, 8 de janeiro. Hoje está fazendo dois anos daquele acidente lá em Caíram Pedras, lá em Minas Gerais, naquele lago, matando gente. E faz um ano também das manifestações e invasões do ano passado. E hoje é dia do fotógrafo. E eu me sinto também partícipe deste dia, porque eu me considero fotógrafo. Eu tinha laboratório em casa, eu ganhei dinheiro com posters, eu usava como estúdio a garagem, eu abria e fechava a porta, deixando entrar mais ou menos luz e vendia posters no meu tempo de faculdade. E quem frequenta meu Instagram sabe que o que eu faço lá é depositar fotos. Fotógrafo não é a câmera, não é a lente, é o olho, é a percepção, é a sensibilidade. No momento que ele enquadrou a imagem e achou que é naquele momento, aí ele aperta o botãozinho e imortaliza aquele momento diferente, lindo, aquele ângulo, aquelas cores, aquela luminosidade, ou aquele preto e branco. Bom, outro dia foi Zagallo, enterrado domingo, e no dia seguinte, no enterro de Zagallo, morre outro herói de Copa, Franz Peggenbauer. O líbero da seleção alemã vitoriosa em 74, o técnico da seleção alemã vitoriosa em 90, o grande atleta do Bavaria, ou Bavária, ou Bayern de Munique, jogou com Pelé no Cosmos, 78 anos, morreu dormindo. Franz Peggenbauer. E queria registrar também que acaba de entrar no hall dos heróis brasileiros, no livro dos heróis, o rei do Baião, Luiz Gonzaga. A lei foi publicada agora, antes do fim de semana. Luiz Gonzaga, o rei do Baião, difundiu os ritmos nordestinos para o país inteiro. Eu o vi lá no interior do Rio Grande do Sul, na colônia alemã, estrela, eu tinha 11 anos, ele tinha 40. E eu estava do ladinho dos pés dele, porque ele estava num caminhão. E eu estava ali, estava na fila do gargarejo. Estava o homem da Zabumba, do Triângulo, e o Luiz Gonzaga lascando a Zabranca com a sua sanfona. Bom, vamos em frente, vamos aos fatos de hoje. Não esqueça de se inscrever ou de conferir a sua inscrição, e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Bom, o grande fato de hoje é a comemoração do governo, aí o governo entenda-se os três poderes, da democracia em função do 8 de janeiro, para demonstrar que a democracia é forte no país. No entanto, eu não vi ninguém defendendo a Constituição de modo realista. Houve defesas de Constituição, assim, hipócritas. Falando sobre o devido processo legal, o amplo direito de defesa, a inviolabilidade do mandato por quaisquer palavras, o direito à liberdade de expressão sem anonimato, a incolumidade do lar. Enfim, tudo isso que a gente tem visto por aí, desde que o parágrafo único do artigo 52 foi rasgado pelo meio numa sessão do Senado presidida pelo Presidente Supremo. Ninguém falou nisso, porque democracia é isso, é respeito à Constituição, respeito estrito. Estrito estrito. E estava lá presente o presidente que assistiu a Constituinte, José Sarney, estava lá presente. Aliás, não estavam presentes 15 governadores. E o presidente da Câmara, que alegou problemas de saúde na família, o presidente da Câmara, Arthur Lira. Eu vi que estava pertinho, mas não veio. Ronaldo Caiado de Goiás, estava na sua própria jurisdição, Ibanez Rocha, governador de Brasília, mas estava viajando, e ele que foi afastado há um ano. Seria meio estranho ele comparecer, mas eu vi aqui o governador Zema, de última hora desistiu, estava na agenda dele. Tarcísio está viajando de São Paulo, Ratinho Júnior do Paraná, não veio. Jorginho Melo de Santa Catarina também não, do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, tampouco. Também não vieram do Acre, Alagoas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Tocantins, e Rondônia. Falou em nome dos governadores a governadora Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte. Ela pregou a punição de todo mundo, sem anistia, sem perdão. Na mesma linha, falaram o presidente da Justiça Eleitoral, Alexandre de Moraes, também sem perdão, sem anistia, e mais, tem que pegar as redes sociais também. E Lula, por fim, entrou afinado com esses discursos. Falou muito dele, falou muito nele, citou-o como exemplo de democracia. E, enfim, parece que aprofundou as diferenças político-ideológicas brasileiras. O procurador-geral da República, Paulo Gonê, eu não chamaria de neutro, mas ele usou tintas fortes, imerecidas e justas para aqueles que invadiram loucamente os assédios dos três poderes e atacaram obras de arte, bens do patrimônio público, de um modo fanático, brutal, bárbaro. Tem 65 ou 66 ainda no presídio e eu espero que esses sejam os que estão lá, os que atacaram o patrimônio do povo com uma raiva, um ódio. Eu vi as imagens hoje de novo, né? Absurdos. E ele condenou isso, mostrou com tintas fortes. E discursos do presidente do Supremo e do presidente do Congresso foram parecidos pedindo união. mas não essa união pela fala deles foram específicos. O ministro Luiz Roberto Barroso chegou a dizer, olha, sentar, sentar e conversar civilizadamente, alguém de esquerda, alguém de direita, conservador, progressista, liberal, conversar, dialogar. O fanatismo não está permitindo, né? Eu gostei do discurso de Luiz Roberto Barroso. Embora ele tenha dito que tem que punir, que tem que ir até o fim e pegar todo mundo. E o presidente do Congresso disse mais ou menos isso. Lá no finzinho também falou em punir e tal. Mas no fim, e ainda ofereceu um gesto. A retirada das grades que até agora, de um ano pra cá, estavam protegendo o Congresso Nacional. Disse, vamos abrir o Congresso pra todos. Câmara e Senado pra todos. Porque é do povo brasileiro. É a casa do povo. Enfim, registro aqui os discursos. Eu ouvi todos. E o que eu estou falando, eu não fiz anotações, não. É o que eu guardei na memória, é o que me marcou na memória. Então, separando, Fátima Bezerra, dos que discursaram, Fátima Bezerra, ministro Alexandre de Moraes e presidente Lula, aprofundando a polaridade. E, principalmente, Barroso e depois Pacheco, tentando trazer todo mundo pra um diálogo, uma convivência civilizada. O presidente do Senado e presidente do Congresso chegou a dizer assim, olha, só existe situação porque é a oposição, só existe democracia porque é a oposição. A oposição tem que ser respeitada, prestigiada, sim, e tem que... Não dá pra pensar em censura, né? O ministro Moraes aproveitou pra fazer um libelo contra as redes sociais. Segundo ele, as redes sociais são responsáveis pelos males do país e pelos perigos à democracia, sendo que as redes sociais são a ágora grega digital. Significam dar voz a todos. E a própria multidão dessas redes sociais, a sociedade se encarrega de fazer a filtragem, como faz o mercado com maus produtos. O mercado isola maus produtos, eles não permanecem muito tempo. As redes sociais fazem isso também, porque o povo não precisa de tutores. Tutela do povo fica muito parecido com o livro do George Orwell. Bom, e a propósito disso, eu vejo aí o Ciro Gomes contestando e dizendo que é muito bem, tem que se lembrar para nunca mais acontecer, punir os responsáveis pelo vandalismo. Agora, aproveitar-se disso num ato político é desonesto, foi o que disse o Ciro Gomes. Mas eu vejo também aqui, eu já tinha mostrado o ministro da defesa, Zé Múcio Monteiro, dizendo, dizer que foi golpe, ou tentativa de golpe, é desconhecer o que é golpe. Vi depois o ex-ministro da defesa, que foi ministro do PT várias vezes, quatro vezes, o Aldo Rebelo, dizer a mesma coisa. Aliás, desculpe, calma, Aldo Rebelo já vem. O Mírio Teixeira, que foi ministro das comunicações de Lula, dizer a mesma coisa. Dizer, olha, dizer que é golpe é brincadeira. E dizer que Bolsonaro, se quisesse dar golpe, teria que dar quando ele era comandante supremo das Forças Armadas. Bom, e agora eu tenho aqui o Aldo Rebelo, finalmente, Aldo Rebelo, que é ótimo, tem uma visão excelente. Ele disse o seguinte, é uma fantasia, faz bem a polarização atribuir ao antigo governo a tentativa de dar um golpe. Criou-se uma fantasia para legitimar esse sentimento que tem norteado a política nos últimos anos. É óbvio que aquela baderna foi um ato irresponsável e precisa de punição exemplar para os envolvidos. Mas atribuir uma tentativa de golpe àquele bando de baderneiros é uma desmoralização para a instituição do golpe de Estado. Fez ele uma ironia. Foi em uma entrevista que ele deu para o poder 360. Aí ele lembra, ele era presidente da Câmara quando invadiram a Câmara e quebraram tudo. Ele está dizendo aqui, eles levaram segurança da Câmara para a UTI, derrubaram um busto de Mário Covas, eu dei voz de prisão a todos eles, a polícia os recolheu e eu tratei como eles de fato eram, baderneiros. Não foi uma tentativa de golpe. E o que houve em 8 de janeiro é a mesma coisa. ele lembra que foi o Movimento de Libertação do Sem Terra no dia 6 de junho de 2006, quando ele era presidente da Câmara. Agora, eu tenho aqui, eu vi no site migalhas.com a palavra de um consultor da Constituinte, para mim, o maior jurista desse país, Ivisgandra Martins. Aí ele diz aqui, olha, eu sou da Academia Paulista de História, então, eu vejo com a perspectiva histórica. Foi um movimento de manifestação política absolutamente irracional, por um grupo que terminou, não se sabe se houve infiltrados, porque não se conhecem os vídeos, numa quebradeira injustificável, como não se justificou o vandalismo na Câmara dos Deputados quando era presidente Michel Temer, realizado pelo pessoal de esquerda, porque não é assim que se faz política. Mas, de qualquer forma, a única coisa que seria rigorosamente impossível no dia 8 seria um golpe de Estado. Não tinham nenhuma arma, tinha uma faca, um deles. Não havia nenhuma movimentação militar que pudesse justificar um movimento golpista. Então, só para terminar, gente, o 8 de janeiro também foi importante para a Alemanha. uma rebelião do agro-alemão. Porque o governo alemão começou a tirar subsídios como fez o holandês. Subsídios sobre o diesel e subsídios voltaram o imposto sobre o comércio de tratores. Fecharam as estradas na Alemanha inteira. Lá na frente, ali no portão de Brandemburgo, depois tem, eu acho que é a avenida é unter den Linden. Mas tem um bosque maravilhoso ali cheio de tratores. É a força do agro na Alemanha, como foi na Holanda. Aqui, o governo e o agro também estão precisando se entender. O governo tem preconceito contra o agro. De Brasília, Alexandre Garcia. e aí o